Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é poggers, né? É poggers. É muito poggers. Por que ninguém mais pica Viper? Eu viro o campe do Rakim. Mano, o campe do Rakim que você viu, ninguém sabia jogar Valorant ainda, velho. Primeira Copa Rakim, velho. O jogo tinha acabado de ser lançado, a gente não entendia nada do jogo. Por isso você viu o Viper lá. Agora ninguém usa essa merda, porque ela é uma merda. Vai ter um rework na Viper? Vai. Possivelmente, velho. Possivelmente vai ter rework na Viper. Ela tá muito ruim. Cara, o problema da Viper, galera, é que ela é... É muito unilateral. A questão de, tipo, dar dessmoke. Você não pode pegar de volta, a cortina fica lá, é tudo travado, sabe? Não é uma agente bacana. Splitizada. Tô deitado na cadeira de uma forma tão gostosa, velho, que eu vou jogar... Eu vou, tipo, o JDM agora, mano. Mano, você vai pro cassino depois? Vou, cassininho, não, velho. Não posso, não posso te acompanhar. Você podia ficar comigo até as seis, né? Oh, eu tenho família pra cuidar, Tish. Ah, tem, quem? Seu pé. Duas filhas, velho. Ah, então tá bom. Só nós dois na, mano. Que dupla de dois. Chega aí, Xande, eu vou pôr um olho nos caras. Vem cá, vem cá, eu vou pôr um olho. Já viu? Estrui a câmera. Não, não, só o Cypher botando a câmera. Já vi que vai rodar, velho. Começou o crime já. O Cypher é bom, hein, velho. C4B. Tá vendo o bom, igual. Eu já vi que o gelinho do bom é bom. Mais um de vida, um de vida. Vai tá céu, velho. O Cypher não dá mole meio aqui, ó. Ah, não, velho. Olha a hora da... Madrugada, filho. Morde gelo, gelinho do bom. Céu, vai lá. Tá jogando um atlaste aí, não? Ah, mano, cê viu, né, Betão? Vamos sustar a porra, tomar no cu. Eu recuo, né? Meu amigo. Que isso? Caralho, cantando, velho. Morreu na smoke, é? Morri na smoke. Bixinha, então, bem. Passa o céu, passa o céu, passa o céu. Passa o céu aí. Tô seco, tô seco, tô seco. Mano, que joia é essa, mano? Correi pro bom, corri pro bom. Acaba, porra. Um pardal, um pardal com o meu bode. Ai, eu juro. Gasta um inimigo. Nice, Shandeko. Mano, tô vendo toda uma molotov de um brin, isso aí é nosso brin, velho. Tô procurando ela todo round, velho. E é foda, hein, Zequinha? Foi mal, foi mal. Na moral, cê morreu. E, B. Trou B, já. Tá dentro do B. A gente já comeu o base, velho. Meu Deus, o cara humilhou, filho. Jetman no 7,30. 120. Ai, meu pai. E de novo? Tentei, mas ele cancelou o E. Ah, maná de novo no AWK, bro. Porra, já tá ficando um AWK aí. É embaçado, velho. É foda, mano. Meu Deus do HE. Cortando a visão. Come a rampa aí, tamo na rampa, depois a gente joga. Trove mesmo? Trove. Duvido isso aí, vai. Não, calma, tá untado, pô. Pode ir, se diverte. Mais direito tem um. Miltar humilde. Aí, se fodeu, Zequinha. Nossa, suave. Ó, tá no cocô, tá no cocô. Base, base também. Nossa, o cara me deu uma. Esse cara tá chitado. CT, CT. CT Cypher. Vamos em CT, vamos em CT. CT1, CT1. Caralho. Ô, os cara é bom, hein, velho. Ô, esse sim me deu uma bala de dano. Os cara é bom, hein, velho. Olha, mano. Acelerando o meio aqui, se faz um. Passando no gelo. Tem B, mano. B, morreu, B, morreu. Mano, dois ou três B. É o garota B. É o garota B. Bate meio, bate meio com a B. Tem que ir na esquerda, Sheldin. Tem pilar, tem pilar. Passa smoke aí. Mais, 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 mais. Gasta um inimigo. Eu vou jogar muito. Carinho. Eu acho que vai ser A, velho. Na moral, você morreu. Bag aí. Dá uma bagadinha, bagadinha. Não tem mais. Entrou? Tem meio. Tem um cara meio atrasado. Só ele, só ele, só o Fênix aqui. Só o Fênix, o Fênix. Zequinha counterou os caras. Ele tem que ultar no Fênix ultado, velho, tô ligado. Entrou meio, passou meio, passou Cell. Passou Cell com 10 de vida aí, a Jett. Sei exatamente onde você está. Maravilha, vou fazer merda aqui, velho. Cypher tá morto. Último jogador. Fênix menos 80. Fiz loucura. Eu fui acompanhando aí. Olha essa mira de 12. Ó. Morou. Invisível. Sub. Fênix menos 80. Céu. Ai, minhas costas, velho. Achei que tinha alguém ali no plant ainda. Não vi onde foi, hein. Foi aqui na base não, mano. Deu dash B, deu dash B. Pra nossas costas a base. Deu bug. Bangar uma. Fênix na garagem. Vou smoke a garagem. Smokei a garagem. Fundo do bomb, fundo do bomb. Tá aqui gelando no fundo do bomb. Pilar, pilar. Mais um pilar, mais um pilar. Fênix com o meu garagem. Costas, costas, céu. Nossa, eu pilhei nele. Tinha em 50. Câmera. Tem meio, viu, guys. Me viram, passou. Tô voltando, tô voltando. Tem dois meios. Tá acelerando meio, tá acelerando meio. Passei pra CT, larguei o céu, viu, mano. Tem dois meios. Tem espada. Tem um evangelho. Que merda. Não pegue mais. U do meu. Tem um mínimo. Tem três aumas. Muito bom, T-Shark. Ah, mano. Eu não assim pra jogar com sensível, né? Bomeado, bomeado. Nossa, matei o cara do céu, velho. Tadinho, velho. Mano, o pai tá tão, velho. Céu? Fosta do Phil pular. Vai pular o Phil, vai pular o Phil. Os caras vão matar todo mundo. Que? É, pode limpar, pode limpar. Pode limpar, pode limpar. Ah, gente, não trola, pode limpar. Ah, pode limpar nas três lives. Foi feio de... Não, ele ainda assaltou. O pai tá on antes. Fobrou a trap. Caralho, velho. Fobrou a trap. Na direita, na direita. Não, não, na direita. Vai pra caixinha, vai pra caixinha, confia. Caixinha, caixinha na direita aí, chupeteiro. Tô falando, caixinha na direita, chupeteiro. Costas, 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 costas. Ó, costas, 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 costas. Vamos lá, rampa, vamos lá aqui. Vai pra, vai pra, vai pra, cardinho. Marca as costas, alguém. Smoke a costa, Gelin, smoke a costa, Gelin. É, cara. Plantão aberto, sei. Queda um inimigo. Tixinha punindo erros, na costa aí, Gelin. Passou? Ai, Gelin. Ah, Gelin. Fala pro Changer. Ah, tá forte, mano. Ai, avançou. Minhas 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 minhas. Tá puxando em mim? Mais uma bang? Varedor me ressoou. Vai recuar. Seus problemas acabaram. Uh, varei! Nossa! Tem bang? Tenho. Vamo agar. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Posso pro fofo, velho. Tá de cara. Tá de cara no default. Entra, entra, entra. Dá smoke, dá smoke, dá smoke. Fake, fake. Dá smoke mesmo. Deu tiro. Nossa. Comeu bomb hein. Vai, Jilin, vai, Jilin. Pega ele, Jilin. Pega os bomb, vai. Pega aí. Uh, paga. Uh, a Jilin, na moral, BB long disparado, velho. Nossa, vamo entrar aqui e matar esse cyber. Bora pra pagar. Na moral, cê morreu. Caiu bomb, vem. Comeu o bomb. Toma gelo. é uma coisa para gerir o seu tomo hs varado a jet sim vai ct lá não vem aqui é confiante né lá confessa matou o gato curou acabou onde vem vem se tinha saiburando de faca na mão caralho tá na direita na direita eu vou ser engolido entrando entrando agora eu não sei se você tem que ter oito aqui agora tem mais ninguém tem mais ninguém era beite não tem mais ninguém pra Passou a corda, passou a corda. Eu avancei, eu avancei. Meio, meio, meio. Tava a corda, tava a corda. Esgoto tem. Um de life eu sou. Tem meio. Mais um meio, esquadro. Não existe fuga! Pode ter passado o rampo. Reposicionei, pode tentar o bomb. Dois meio, dois meio. Saiu um do rato pro meio agora. Acho que eles vão voltar pro A. Mano, você só vai tá com 30 de vida. É aí ou voltaram? Voltaram o A, voltaram o rampo. Restam 30 segundos. Tem um no bomb no 3D. Saiu do céu. Bomb. 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 Spike plantada. Ele tá preso, né? Ah, errei, velho. Tá no bomb. Ah, por que? Ele olhou pro outro lado, velho. Valeu, valeu, valeu. Tá bom. Ah, eu que pinei, velho. Errei o tiro. Inimigo avisa. Seu B. Seu B, seu B, caiu o inferno. Tem um plantando e o outro eu não sei. Viu, inimigo. Viu, inimigo. Tem céu. Mas que desceu. Não se mete comigo. Fácil. Como é que tá lá? Eu medo, eu medo. Ai, passou. Acorda, 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 acorda. Com dois de vida. Dois de vida. Calma, Du. Calma, caralho, calma. Guiat e meio, me viu. Simocou. Pode ser que me engula aqui. Engoliu rampa. Tá aqui na rampa, tá aqui na rampa. Ajuda. Acorda já, acorda. Entrou B, velho. Entrou B? Rampa, rampa, comeu o céu. Olha minhas costas aí só. Ai. Incer. Spike plantada. Ai, que céu. Um click, um click, outro dá cover. Mano, tô jogando bem que vai passar. Caralho. Dá pra ninguém, por enquanto. Eu tenho. Bom, 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 bom. Ai, do bombe abriu. Bombe e cotovelo. Tá na placa. Tocou pra direita. Tem certeza? Pra direita? Tava cotovelo. 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 Três daí, ó. Não me apresse. Horizonte. RaWeijão! Eles vão temer. Pode terce ela, cuidado. Até que afanito tinha. Isso! 905. Ai. Ai, elevador, elevador aí. Olha ali. Aqui no elevador, na corda. Rampa, 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 rampa. Mais um anjo. Mais. ó, desanjina. Tres lá. Tava no corda. O homem não entendeu nada, velho, eu passei atrás dele, lutado, ele ficou tipo, mano, que porra é essa? Olha lá, tem dois tomou HS, mano, o homem tomou HS. Passei, passei, calma, me deixa jogar, me deixa jogar, fica calmo, fica calmo, fica calmo, fica calmo. Ele tá dronando o céu aqui, vamos adotar o drone dele. Marotei o drone dele. Eu ativei, traquei. Passei base. Tem um bomb, né? Pode ter um bomb, rapaziada, não tem mais smoke. Base, base, o homem. A jet menos 60 tinha, menos 60, menos 60 é essa. Valei, 25 kill, tija. Let's go, mano, eu vou, rumo a 30, rumo a 30. 30, 30. 30, 30. Larga o cypher. Mano, eu falo pra vocês, eu jogo muito melhor quando eu jogo com outros bonecos, velho. Eu jogo o cypher que eu acho divertido. Cara, talvez já estejam vários aí, velho. Melhor a gente rodar pra... Sempre o bomb. Calma, calma, me deixa jogar. Ele pode estar cell. Cara, eu vou... Eu não vou dar clear bomb, tá? Vou comer base. Agora eu vou pro homem. Passa, passa. Você come. Comeu. Base, base. Boa. Falei. Valeu, Golião. Valeu, gente. Obrigado, Goliath. Valeu, Goliath. Valeu, gente. Obrigado, Goliath. E aí